Se você está com problemas espirituais, financeiros, sentimentais, familiares, doença e os médicos não descobrem a causa, foi feito um trabalho de feitiço contra você. Existe uma solução, vem e mude a sua vida, 12 domingos do desafio de peninhas, venha nesse domingo clamar ao verdadeiro Deus, porque eu sou o verdadeiro Deus, responde. E na oportunidade receba a toalhinha do fogo de Deus, para consumir todo o mal. 12 domingos do desafio de Elias, em todas as igrejas evangélicas Peniel, principalmente na sede Morro Bento, com o bispo Luiz Salviano e pastora Adriana, às 9 horas, Rua da Toyota, sem número, por detrás da clínica Multi Perfil, Igreja Evangélica Peniel, Templo do Reino de Deus, o lugar da tua bênção.